Para a Hora da Misericórdia, Terço da Misericórdia, ao vivo com você, nessa tarde quente, essa tarde aí de verão na primavera que nós estamos aí enfrentando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Faça de Turza, a paróquia espiritual da Suíga Rio Doméstica e também do Terço da Misericórdia. A Hora da Misericórdia, Jesus prometeu que nada do que foi pedido na Hora da Misericórdia com fé e confiança será negado. Seremos atendidos os nossos pedidos e necessidades. É claro que você precisa se esforçar, precisa, assim, perseverar nos pedidos de oração. Não adianta achar que pede uma vez só, porque não é assim que funciona. Você sabe que é perseverança. Tem que perseverar na oração. Pedir e receberei, disse Jesus. Bater e a porta se abrirá. É para persistir na oração. Estamos aqui, então, persistindo na oração do Terço da Misericórdia. Terço da Misericórdia nós rezamos por nós, mas rezamos pelo mundo inteiro. Jesus foi quem ensinou essa oração tão bonita para a Santa Faustina. Então, motivo pelo qual a gente já reza pelo mundo inteiro, né, gente? É uma beleza isso. Então, coloque seus pedidos aí, justamente, nos chats. Estão abertos exatamente para isso. Para que a gente possa, então, rezar pelas suas intenções também. Aproveite e, assim, divulgue, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais, com seus contatos, o Terço da Misericórdia. Ah, se o mundo inteiro rezasse o Terço da Misericórdia e o Terço Mariano, né? E o Terço Sagrada Faça. Que maravilha seria, né? Então, como o mundo não reza, tudo bem. A gente reza a si mesmo e reza por eles também. Quem sabe da nossa oração persistente aí saem algumas conversões, algumas salvações aí que a gente nem imagina. E quem sabe quantos não rezaram antes de nós, por nós, pela nossa própria conversão. Não é verdade? A gente está aí, né? Todo mundo aí reunido. Família Sagrada Faça reunida quase três horas da tarde. Vá se saber quem tanto rezou por nós. Gente desconhecida, gente que ofereceu jejuns, penitências, méritos para a conversão dos pecadores. O Senhor foi e puxou a gente, né? Então, que bom. Glória a Deus. Vamos também agora nós fazer a nossa parte e rezar pelos outros também. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos pegar o trecho da Santa Faustina hoje, que ele é um pouquinho maior. Todo dia sabe que tem um trechinho da Santa Faustina, né? 11 de outubro, hoje 1333. Apesar das nossas misérias. Uma profunda tranquilidade inunda minha alma. Nem uma nuvenzinha me encobre o sol. Entrego-me inteiramente aos seus raios, para que o seu amor realize em mim uma mudança total. Quero sair santa desse retiro. E apesar de tudo, isto é, apesar da minha miséria, quero tornar-me santa. E confio que a misericórdia de Deus pode fazer uma santa até de uma miséria tão grande como sou eu. Porque, afinal, tenho boa vontade. Apesar de todas as derrotas, quero lutar como uma alma santa. E quero proceder como uma alma santa. Nada me desencorajará. Assim como não se desencoraja uma alma santa. Quero viver e morrer como uma alma santa. Olhando para vós, Jesus, pregado na cruz, como modelo como devo proceder. Procurei um exemplo em minha volta e não encontrei exemplos satisfatórios. Percebi que a minha santidade estava, como que se atrasando. Mas, a partir do presente momento, fixei o olhar em vós. Ó Cristo, meu melhor guia, confio que abençoarei os meus esforços. Eu fico pensando, se santa Faustina se acha tão miserável, o que a gente vai falar de nós, hein? O que a gente vai dizer de nós? Justo ela que via Jesus, justo ela que o Senhor revelou para ela, divina misericórdia, falou com ela tantas vezes, consolou-a tantas vezes, o que vai ser de nós, meus irmãos e minhas irmãs? A gente vai precisar se esforçar muito. A gente vai precisar seguir os passos dela também. E, embora sejamos leigos, porque esse foi o chamado que Deus deu para nós, o Senhor chama para a vocação de religioso ou religiosa, ou para a vocação de leigos, né? E a nós Ele chamou como leigos. Então, a gente simplesmente agradece e procura levar uma santidade, uma vida santa, a vida em santidade como leigos, porque, afinal das contas, meus irmãos e minhas irmãs, muitos leigos foram santos aí na história da Santa Igreja, muitos, incluindo aí o pai de Santa Terezinha, a mãe de Santa Terezinha, para citar exemplos mais famosos de hoje em dia. É preciso buscar uma vida de santidade. Miseráveis como nós somos, procurar viver como santos. Como é que os santos faziam no nosso lugar? O que eles fariam no nosso lugar? Como é que eles faziam quando tinham problemas? Como é que eles faziam quando tinham tentações? Como é que eles faziam quando tinham desafios? Estavam no mundo também. E olha, por mais que seja dentro de um mosteiro, você acha que lá não tem tentação? Tem, tem tentação em todo lugar. Demônio está aí. Satanás já apareceu para o Santo Faustino umas duas, três vezes por baixo. Aqui que a gente já leu, vai aparecer mais ainda. Então, é assim, tentação tem, gente. Tentação de todas as formas. Não é porque a pessoa entrou no mosteiro, porque ela já é santa, não tem isso, é a Santa Faustina falando isso. E como é que a gente faz nesse caminho de santidade, buscar a santidade na cruz? É um grande santo que nós lemos no dia desse ainda, que ele disse que todos os livros que ele precisava ler estão todos na cruz. Ele olhava para a cruz, o Senhor refletia sobre a paixão e a crucificação de Jesus, e dali era o livro da santidade que ele estava buscando seguir. Os exemplos de Jesus, os exemplos de Nossa Senhora, os exemplos dos grandes santos. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você percebe sua miséria. Essa é a verdade. Então, a gente considera aqui Santa Faustina como uma grande santa, e ela é. Ela está no fim da vida dela já, não tem muito mais tempo de vida, está no penúltimo caderno agora que ela está escrevendo. E o que ela confessa, e não tem vergonha de confessar, ela escreve isso, sobre a miséria dela. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. misericórdia das nossas misérias, porque não é fácil, e a gente aprendeu direitinho a ser miserável com o mundo, então agora vamos aprender a ser santos com os grandes santos, e sobretudo olhando para a cruz do Senhor, para o quadro da Divina Misericórdia, pedindo, implorando a misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje nos apresentamos diante do vosso quadro da Divina Misericórdia, Senhor, reconhecendo dolorosamente como somos miseráveis, e mais que isso, como estamos atrasados na nossa santificação, Senhor. Senhor, se Santa Faustina se considerava atrasada na santificação e miserável, o que vai dizer de nós, Senhor, quando a gente se encontrar face a face convosco no dia do juízo, Senhor. Seja o juízo particular ou seja o juízo final, já. Nós somos muito miseráveis, e o Senhor tem mostrado para nós as nossas misérias. Muitos de nós estão vendo cada vez mais as suas misérias. E a primeira coisa, então, Senhor, o primeiro pedido de hoje, nós pedimos a graça de vermos mesmo as nossas misérias, darmos de frente com as nossas misérias, e nós percebemos como somos miseráveis, como somos realmente indignos de vós. A segunda graça, Senhor, é como resolver isso. Nós precisamos ser santos. Então, a segunda graça é a gente entender como ser santos no meio de tanta miséria. Tantos santos e santas conseguiram, tanta gente seguiu o caminho da santidade em vida, tropeçando aqui ou ali, mas levantando, se caía de joelhos, caía de joelhos, pedia perdão e levantava de novo, apesar de toda a guerra do inferno contra nós. Então, a gente não quer se acomodar, Senhor. A gente não quer olhar para a gente no espelho, sentindo-se bem, porque o Senhor está conosco, e já achar que estamos salvos. A gente sabe que salvação é só no final. A gente pode perder a salvação até o final, até o último segundo de vida nessa terra. Ainda nós podemos perder a salvação. Qualquer pessoa aí que tenha sido santo em vida, mas que na última hora cai na armadilha de Satanás, pronto, perdeu a santidade. Tem de misericórdia de nós? Tem misericórdia das nossas misérias, Senhor? Tem de misericórdia porque nós estamos aqui porque a gente quer ser santo. A gente quer estar convosco sempre. Nós queremos ir para o céu e depois viver convosco na Jerusalém celeste e para sempre, acreditando em vós, nas vossas promessas, apesar de tão miseráveis que somos. Ajudai-nos, Senhor. Convertei o nosso coração. Que venham os raios da vossa divina misericórdia sobre o nosso coração, a fim de converter-nos totalmente e todos os pecados, as dúvidas, as ideias erradas que o mundo nos passou e que nos afastam tanto de vós, todo isso seja extirpado de nós. seja tirado, lançado fora por vós, lançado para o inferno, porque esses não somos nós. Nós queremos ser santos, queremos seguir o caminho que o Senhor nos deixou, que Nossa Senhora nos apontou. Então nós pedimos, Senhor, nós imploramos a vós nesse dia e venham os raios da vossa divina misericórdia e santifiquem o nosso coração, mostrando-nos as misérias que nós temos que renunciar e combater, dando-nos força e mostrando como fazer isso, porque nós queremos ser santos por isso. Coloque suas intenções de oração diante de Jesus misericordioso. pedindo a Jesus por todas as intenções que vocês já estão colocando no chat desde o início, da transmissão, das transmissões, pedindo por aqueles que estão doentes na paróquia, gente com câncer, e eu aqui de novo, Senhor, com eles de perna na perna. Curai-nos, Senhor, para que a gente possa servi-lo mais e mais e melhor, e enquanto o Senhor não nos cura, nós queremos servi-lo com a doença também, oferecendo a vós, oferecendo nossas doenças e incapacidades para vós, pela cura dos, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório também. E também, Senhor, pedimos para aqueles que estão com problemas financeiros na paróquia, pela situação financeira deles, que acabam atrapalhando, inclusive, o caminho da conversão, pedir ao Senhor, aí pelos que estão com processos na justiça, muitos aí com revisão de aposentadoria, pedimos por todos eles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Criei em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, nasceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo Deus forte Deus imortal Pela sua dolorosa paixão 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 Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos o Terço da Misericórdia de hoje. Agora, às 18 horas, temos festa de Nossa Senhora. Hoje é dia da festa da maternidade divina de Nossa Senhora com indulgência plenária. A minha participada e receber a indulgência plenária a partir das 18 horas. Está certo? Vamos rezar o Terço também e vamos fazer comunhão espiritual. Depois das 21h30, termina o dia com a oração da noite ao vivo com vocês. Eu espero vocês. Obrigado por estarem conosco. Uma boa e santa tarde a todos vocês. Deus nos abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.